Olha, o trabalho do Departamento de Trânsito, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, entre outros órgãos, eles continuam no intuito aí de apreender muita moto que está em regular aqui na cidade de Alenquer. Aqui de meu lado se encontra o agente Roger Costa. Agente, os trabalhos continuam aqui em Alenquer, né? Exatamente, os trabalhos continuam. Na verdade, o nosso trabalho, o Departamento de Trânsito, ele nunca parou. O que aconteceu foi que a gente deu uma relaxada devido à pandemia, né, do coronavírus, e a gente se afastou um pouco da errua. E o que acontece é que quando geralmente a fiscalização dá uma afrouxada, no modo fácil de entender, as pessoas tendem a incidir mais nas infrações, né? Então a gente viu que o índice de acidente aumentou gradativamente, o índice de pessoas usando do trânsito para cometer infrações aumentou. Então, houve uma união de vários órgãos, como você mesmo já falou, a gente resolveu intensificar as fiscalizações, principalmente nos finais de semana, que é onde as pessoas gostam, costumam misturar direção, bebida, né, falta de perícia no trânsito, que eu até costumo dizer que isso aí são ingredientes prefeitos, inclusive para a tragédia que aconteceu no final de semana passada. Então, tendo vista tudo isso, a gente resolveu intensificar as fiscalizações, dois finais de semana intensos de fiscalizações nas ruas da cidade. O departamento de trânsito removeu para o pátio mais de 60 veículos nesses dois dias, inclusive mais de 60 veículos. Foram já destruídos 115 escapamentos. Hoje nós já temos vários escapamentos já recolhidos de lá para cá, que já estão sendo encaminhados para a Secretaria de Meio Ambiente para fazer o descarte também. Essa parceria com os outros órgãos vai continuar, inclusive nós já estamos planejando para fazer no meio da semana também, para tentar promover um trânsito mais seguro para todo mundo, ganha todo mundo, ganha o condutor, ganha o passageiro, ganha o pedestre, ganha a sociedade inteira. E principalmente isso reflete também muito no zonerário público, sendo que é muito caro, sai caro para o município tratar pessoas com sequelas de acidentes de trânsito. Uma remoção daqui para Santarém, uma pessoa com fratura, é muito caro, sai caro para a prefeitura. Então o intuito do agente de trânsito é também resguardar a integridade física da pessoa, salvar a vida também. Agora, Roger, é de suma importância ressaltar que vocês não estão aqui para perseguir A ou B, apenas cumprindo o trabalho de vocês. Nunca foi, a gente nunca usou do poder da caneta que a gente tem para perseguir ninguém. Eu falo isso em nome de todos os meus colegas, inclusive, porque se alguém tiver alguma dúvida, eu convido a pessoa para passar um dia, tal dia fiscal de ação. A pessoa pode chegar, poxa, eu queria acompanhar vocês para ver o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que a pessoa que tem esse pensamento de que a gente persegue, se ele passar um dia, um dia trabalhando com a gente, acompanhando a gente nas nossas abordagens, vai quebrar por terra. Esse paradigma vai quebrar porque a gente não usa isso aqui. Muito pelo contrário, cara, a gente faz muita bacanagem, a gente faz muita vista grossa, porque se a gente abordar 10 veículos aqui, eu te garanto que 80% deles, talvez de cada 10, 8 não estejam em regular. Às vezes o problema está na documentação do condutor, outra vez está com o veículo, quando não os dois juntos. Então a gente não, inclusive tem veículo, carro, essa noite foi removido um carro por parte do departamento, está lá, entendeu? Problemas, embriaguez ao volante e tudo mais. A gente, só, eu queria dizer que as pessoas questionam muito por que a gente direciona o nosso trabalho quase que exclusivamente para a motocicleta. É fácil de entender, gente. Os acidentes aqui em Alenquer, 85% dos acidentes vitima quem? Pessoas de moto, envolve motocicleta. E quando a gente fala que o nosso trabalho é com o intuito de preservar a vida, a gente vai em cima de onde dá prioridade para quem? Para aqueles veículos que estão se envolvendo em acidente. Raras vezes você vê um acidente que envolve carro, que envolve só veículos, né? Porque geralmente envolve um carro mais uma motocicleta. As pessoas que perderam a vida aqui em Alenquer, quase todas foram de motocicleta. Então, a gente tem que priorizar, já que não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Nós somos um corpo de trabalhadores muito limitado, a gente não tem como fazer a fiscalização completa. O que a gente faz? A gente determina a diretriz, a gente prioriza alguma coisa. E as motocicletas é prioridade não por elas serem motocicletas. É pelo alto índice que elas se envolvem em acidente, o alto índice de acidente que envolve motocicletas. Então, é fácil entender, só não entende quem não quer. Portanto, a fiscalização aí do Departamento de Trânsito, ela continua que ela quer. E aí, sem dúvidas, em parceria aí com diversos órgãos competentes aqui mesmo da cidade de Ximanga. Pode observar aqui o Roger Costa e ali o agente Valério. E fiscalizando aqui mesmo, próximo à Praça de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os trabalhos continuam e, sem dúvidas, a equipe Conectados na TV é assim, em cima do lance, acompanhando aqui a Lenquer. E aí, sem dúvidas, a equipe Conectados na TV é assim, em cima do lance. E aí, sem dúvidas, a equipe Conectados na TV é assim, em cima do lance.